E as ocorrências nas vésperas de fim de ano que aconteceram em São Vicente foram consequências de fogos de artifícios, com queimaduras graves e comportamentos devido ao consumo excessivo de água. Primeiro, antes de tudo, feliz ano foi para toda a gente, para tudo Cabo Verde. O que é de ocorrência que é habitual, infelizmente, sempre tem alguns casos graves. Nesse caso, que é o caso mais grave que tive, foi devido a aquecer fogos de artifício, onde é que tive um rapazinho que realmente vai simular fogos de artifício que palha-dásse, e que acaba por queimar a zona de face, mas real ele está direito. Ainda bem que o desfecho foi bom. E um rapaz que tive algumas queimaduras de tórax, face, pescoço, e ainda houve explosão na semão. Que tive que ser reconstituído, ter alguma gravidade, mas que nem se ele está estável. Outras coisas é comportamentos devido ao consumo excessivo de álcool, onde é que sempre acaba por ter violências, né? Mais no sexo masculino, mais também que no sexo feminino, mas sem gravidade. De resto, tive outras coisas boas, o quadro de nascimento, que nascer de parte normal, muito bom, e nunca tem mais ocorrências. Mas não foi uma entrada drástica como na 2020, com a entrada que aquele grande desastre que tive naquela casa de tambor. Para cá, desse vejo que tive. E a Polícia Nacional, de acordo com informações recolhidas, as operações decorreram normalmente, sem nada de muita gravidade, apenas um caso de tentativa de agressão em Mundo Sossego, onde a polícia foi chamada ao local e encontrou um homem munido de uma arma branca e que, na tentativa de agressão aos polícias, foi baleado na perna e encontra-se estável no hospital. A nível de trânsito, nenhum acidente a declarar e outras detenções para identificação.